Música A gente está gravando um vídeo no dia que o Brasil ganhou o ouro Então, nada do que Melhor que parabenizar O Brasil, a seleção Pelo ouro que levou no futebol Agora, mudando de assunto Hoje a gente vai Falar do Vichy Lift Active 710 Que Bom, eu não sei se ele ainda é super vendido Porque saiu Novos, né Ele É em conta de outros, né Porque, sério É muito pouco que se usa Porque os ativos dele são Concentrados E eu resolvi falar dele porque A gente acha a resenha Falando tipo assim Olha, eu comprei o Vichy O Vichy Active serve em vez E eu comprei e ele é bom Acabou Entendeu? Não explica para que serve e tudo mais Então eu vou falar um pouquinho Para que ele serve É... Lift, Lift Active Ele faz um lifting facial, né? Que é o que todo mundo quer Mas, quais são os ingredientes que contém Aminosa 10% Ácido hialurônico E água termal de Vichy Água termal Muitos milenários, né? Que ela contém Então ela ajuda a hidratar a pele É... O ácido hialurônico A gente tem... A gente... Nosso corpo tem Geralmente 56% Desse ácido Ele já é presente Na nossa pele Que É... É responsável Pela hidratação Só que A partir dos 25 anos A gente vai perdendo Então a gente precisa Repor E o que ele faz na pele? Ele puxa Como se fosse Como se ele puxasse a água Então quanto mais a gente tem Mais hidratada a nossa pele vai ser Então Quanto mais você usar O efeito vai ser melhor Porque ele vai manter a sua pele Hidratada A Raminosa É... A saída de plantas É um açúcar É um derivado do açúcar, né? Dá uma colada na raminosa Porque eu tinha esquecido Digamos Mas então A raminosa Nada mais Do que é Que ela vai reativar A produção de colágeno Que vai diminuindo Normalmente, né? Porque a tendência é A gente vai ficando velha A gente vai se dificultando, né? Então Vai acontecendo isso também Com a nossa pele Então A raminosa Ela Vai Fazer isso com a pele Ela vai É dar uma Reativada Na produção de colágeno E Como eu já falei isso em outros Em outros posts meus No blog Até aqui no canal Que a tendência, né? Tudo cair Então qualquer coisa que você for passar Principalmente na pele do rosto Movimento Ascendente Pé acima Porque pra baixo Basta a nossa vida Que tá caindo, né? Não vamos subir Então E outra coisa Principalmente O produto que sempre tem A pele Não vai passar Joga o produto no rosto Não é assim Você compra em outros Você compra em outros 3, 4 gotinhas no máximo Você passa no rosto inteiro E esse daqui Ele você pode passar aqui também Tá? É Espalha com um dedo só No rosto E acima Um Um dedo só Por que um dedo só? Por que um dedo só? Porque É Se você passar O produto vai ficar longe E não é aqui Não é a nossa mão Que tem rosto É o rosto, não é? Então a gente tem que Um dedo só Pra aqui Ficar o mínimo possível Ficar mesmo Onde ele precisa E é no rosto E os resultados Bom Como a maioria dos cremes Começa A Você vê um resultado HW Satisfatório A partir de um mês Então O milagre O que faz é Jesus Entendeu? Não é remédio Não é Loção Não é nada Que vai deixar A sua pele Né? Um mês Você começa Você começa a ver Resultado antes sim Mas Bom mesmo Nossa Maravilhoso A partir de um mês E ó Ele não tem o poder De dar aquela Mega Blaster De atação No seu rosto Então Passa Como ele é ácido Também Fio solar Passa Ele de manhã Pode ser passado À noite também Passa o fio solar Pra não manchar Porque é ácido E o Ideatante Ele Vamos fazer Que ele seja Com um pé Entendeu? Não pra você Passar ele Passar uma maquiagem Sim Eu falo pra você Passar ele Passar Um De dia Um fio solar E à noite Você pode passar Um ideatante Por cima E aí dormir E eu não estou Usando ele Agora Porque o meu foco Agora é tirar Essas catéria De espinha Essas manchas Que estão no meu rosto Mas eu já usei Por isso que eu resolvei Falar dele E eu usava À noite Esse aqui ó Eu até já fiz Uma resenha Sobre ele Depois eu deixei Pra vocês verem Que é o Vichy Moderno Noite Detox Que ele Não Ele Teta a obesidade Que é o que eu estou fazendo Agora Teta a obesidade Aí eu passava ele À noite E esse durante o dia Minha pele Ficou perfeita Mas aí Fiz umas burrices Parei de passar Foi vista Aí meio que voltou Então agora Dei foco mais Até atar as manchas As espinhas E a obesidade Então é por isso Que eu não estou usando Mas assim que eu tentar Eu vou voltar a usar Porque ele é muito bom E eu não tenho 25 anos ainda Quando eu vou começar A perder As coisas da pele Mas estou Beirando Então já vamos Reponder já agora Então é isso aí Galera Muito bom Como eu já falei Está na faixa De 180 reais Não sei se ele ainda Está sendo vendido Porque lançaram O Serum 10 Supremo Então provavelmente Esse vai sair Para entrar ao Supremo Mas quem tiver a oportunidade De comprar Até em uma conta de estoque Porque se ele sair Ele vai entrar Em conta de estoque Compre porque Ele é bom sim Beleza galera Dá um like aí no vídeo Segue nosso canal O blog também Que a gente sempre Está atualizando Geralmente uma vez por semana Tem um vídeo novo Valeu